No primeiro exercício, nos pedem para calcular a integral do logaritmo natural de 2x, que divide por x logaritmo natural de x, d de x. Portanto, vamos resolver esta integral utilizando inicialmente a propriedade dos logaritmos naturais, uma vez que no numerador da função integranda nós temos logaritmo natural de 2x. Então, vamos aplicar a propriedade dos logaritmos naturais para separar a função integranda em duas funções. Sabe-se que o logaritmo natural de a vezes b é igual ao logaritmo natural de a mais logaritmo natural de b. Isto implica que o integral do logaritmo natural de 2x, que divide por x logaritmo natural de x, d de x, será igual ao integral do logaritmo natural de 2, mais logaritmo natural de x, que divide por x logaritmo natural de x, d de x. Integral de uma soma é a soma dos integrais. Então, o integral do logaritmo natural de 2x, que divide por x logaritmo natural de x, d de x, será igual ao integral do logaritmo natural de 2, que divide por x logaritmo natural de x, d de x, mais o integral do logaritmo natural de x, que divide por x logaritmo natural de x, d de x. Podemos simplificar o logaritmo natural de x por logaritmo natural de x, e este integral será igual ao logaritmo natural de 2. O logaritmo natural de 2 é uma constante, pode ser retirado o sinal de integração. Integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, d de x, mais o integral de 1 sobre x, d de x. Se olharmos bem para ambas integrais, podemos notar que são integrais imediatas. Se derivarmos o logaritmo natural de x, nós teríamos 1 sobre x, d de x. E para este integral, é sabido que o integral de 1 sobre x, d de x, é igual ao logaritmo natural do módulo de x. Daí que, o integral do logaritmo natural de 2x, que divide por x logaritmo natural de x, d de x, será igual ao logaritmo natural de 2, que multiplica o logaritmo natural do logaritmo natural de x, tanto a tensão em módulo, mais o logaritmo natural do módulo de x, mais c. Podemos terminar por aqui. Ou então, o integral do logaritmo natural de 2x sobre x, logaritmo natural de x, d de x, será igual. Inicialmente, este índice passa como expoente. E por fim, logaritmo natural do módulo do logaritmo natural de x, expoente do logaritmo natural de 2, vezes logaritmo natural do módulo de x, mais c. Esta seria, então, a resposta do nosso exercício. Vocês poderiam escolher esta resposta, ou esta. Como vocês quiserem. Vamos para o exercício número 2. Integral que sai de 0 até infinito, d1 que divide por e elevado a expoente de x mais 1, d de x. Portanto, vou resolver esta integral fazendo uma certa substituição, isto é, igualar e elevado a expoente de x por uma nova função. fazendo que Euler's point de x é igual a t, extraio ambos os mesmos logaritmo naturais. Isto implica que logaritmo natural de Euler's point de x será igual a logaritmo natural de t. Isto implica que x será igual a logaritmo natural de t. achando o diferencial desta expressão, teríamos que d de x será igual a 1 sobre t d de t. Para x igual a 0, isto implica que t será igual a 1. Para x igual a infinito, isto implica que t será igual a infinito. Então, a integral que sai de 0 até infinito, d1 sobre Euler's point de x mais 1 d de x será igual a integral que sai de 1 até infinito, d1 sobre Euler's point de x é igual a t mais 1 vezes d de x, d de x é igual a d de t sobre t. Então, isto é igual a integral que sai de 1 até infinito, d1 sobre t que multiplica t mais 1 d de t. Para resolver esta integral, vou utilizar o método dos coeficientes indeterminados, de tal forma a separarmos os denominadores da função integranda. Isto será igual a integral que sai de 1 até infinito, de a sobre t, d de t, mais integral que sai de 1 até infinito, de b d de t, que divide por t mais 1. a sobre t mais b sobre t mais 1 será igual a 1 sobre t que multiplica t mais 1. Achando o denominador comum que teríamos t, que teríamos t mais 1, e aqui simplesmente 1. Isto implica que a que multiplica t mais 1 mais bt igual a 1. Multiplicou a distributiva, este vezes este, e este vezes este. Isto implica que a t mais a mais bt igual a 1. uma vez que a é uma constante, então, será igualado a constante, e a soma de a t de t, tanto, será igualado que nós temos mais 0 vezes t. Neste contexto, será igualado a 0, porque 0 vezes t é igual a 0. Daí que posso formar um sistema de duas equações. A igual a 1 e a mais b será igual a 0. substituindo a primeira equação na segunda, teria que b mais 1 será igual a 0. E a parte daqui posso isolar b. b será igual a menos 1 e a será igual a 1. Substituo no integral anterior. Integral que sai de 0 até infinito, d1 sobre e o de x mais 1 d de x será igual a integral que sai de 1 até infinito, a é 1, 1 sobre t d de t, mais integral que sai de 1 até infinito, de b, b menos 1, sobre t mais 1, d de t. Ambas integrais são imediatas, são logaritmos naturais, então, isto será igual ao logaritmo natural do módulo de t menos logaritmo natural do módulo de t mais 1 variando de 1 até infinito. Esta integral será igual para esta diferença aplico a propriedade dos logaritmos naturais e será igual ao logaritmo natural do módulo de t sobre t mais 1 variando de 1 até infinito e será igual, aplico um certo limite quando a tende a infinito de logaritmo natural do módulo de t sobre t mais 1 a variar de 1 até a isto é igual ao limite quando a tende a infinito substitua os limites de integração e teremos logaritmo natural do módulo de a sobre a mais 1 menos logaritmo natural de 1 sobre 1 mais 1 então esta integral seria igual ao limite quando a tende a infinito do logaritmo natural do módulo de a sobre a mais 1 menos logaritmo natural de 1 sobre 2 módulo de 1 sobre 2 igual sobre 2 substituindo a tendência para este logaritmo natural teremos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito e como levantar essa indeterminação basta dividirmos o numerador e o denominador pela variável de maior expoente então isto será igual ao limite quando a tende a infinito do logaritmo natural de a sobre a sobre a sobre a mais 1 sobre a isto é módulo menos 1 sobre 2 é igual a 2 expoente menos 1 então logaritmo natural de 2 expoente menos 1 a sobre a é igual a 1 e aqui também a sobre a é igual a 1 então resta apenas a seguinte expressão integral que sai de 0 até infinito de 1 sobre a e aqui mais 1 d de x será igual ao limite quando a tende a infinito do logaritmo natural do módulo de 1 sobre 1 mais 1 sobre a menos logaritmo natural de 2 expoente menos 1 este menos 1 pode dc automaticamente menos vezes menos daria mais então posso escrever simplesmente mais logaritmo natural de 2 por fim substituir a tendência isto será igual ao logaritmo natural do módulo de 1 sobre 1 mais 1 sobre infinito mais logaritmo natural de 2 1 sobre infinito igual a 0 e logaritmo natural de 1 sobre 1 também será igual a 0 daí que o integral que sai de 0 até infinito de 1 sobre 2 por entre x mais 1 d de x será igual ao logaritmo natural de 2 esta é a resposta do nosso integral vamos para o exercício número 3 integral que sai de Euler até Euler subindo de Euler do logaritmo natural de x vezes logaritmo natural do logaritmo natural de x que divide por x d de x de igual forma vou resolver esta integral fazendo uma certa substituição isto é igualar o logaritmo natural de x por uma nova função fazendo que logaritmo natural de x igual a z isto implica que d de x sobre x igual a d de z para x igual a Euler isto implica que z será igual a 1 para x igual a Euler e o seguinte Euler isto implica que z será igual a Euler isto implica que o integral que sai de Euler até Euler 50 Euler do logaritmo natural de x que multiplica o logaritmo natural do logaritmo natural de x sobre x d de x será igual ao integral que sai de 1 até Euler logaritmo natural de x igual a z vezes logaritmo natural do logaritmo natural de x também z vezes d de x sobre x d de x sobre x igual a d de z vezes d de z este é o integral por parte podemos resolvê-lo utilizando o método de integração por parte mas nós vamos aqui apresentar uma forma muito simples de resolvermos o integral por parte mas vocês podem de certa forma utilizar a fórmula no integral de u d de v igual a uv menos integral de v d de u derivada e integral vamos derivar o logaritmo natural de z e integrar o z na derivada eu escrevo o logaritmo natural de z e no integral escrevo o z derivada do logaritmo natural de z igual a 1 sobre z e o integral de z igual a z ao quadrado sobre 2 em diante faço o sistema cruzado z ao quadrado sobre 2 vezes o logaritmo natural de z menos o produto na horizontal de 1 sobre z vezes z ao quadrado sobre 2 então o integral que sai de Euler até Euler 50 Euler do logaritmo natural de x vezes logaritmo natural do logaritmo natural de x sobre x de de x será igual a logaritmo natural de z vezes z ao quadrado sobre 2 variando de 1 até Euler menos o integral de 1 até Euler de 1 sobre z vezes z ao quadrado sobre 2 de de z este 2 pode simplificar com este z então esta integral será igual substituir o limite da integração para esta expressão teria logaritmo natural de Euler vezes L ao quadrado sobre 2 menos logaritmo natural de 1 vezes 1 ao quadrado sobre 2 logaritmo natural de 1 é 0 então esta expressão toda daria 0 menos o integral que sai de 1 até Euler de z sobre 2 de de z então o integral que sai de Euler até Euler ao quadrado do logaritmo natural de x que multiplica logaritmo natural do logaritmo natural de x que divide por x de de x será igual logaritmo natural de Euler igual a 1 então restamos apenas Euler ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2 integral de z igual a z ao quadrado sobre 2 variando de 1 até Euler tanto isto será igual a Euler ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 4 Euler ao quadrado mais 1 sobre 4 vezes 1 isso é igual a 1 sobre 4 acho o denominador comum então esta integral seria igual a 2 Euler ao quadrado menos Euler ao quadrado sobre 4 mais 1 sobre 4 isso é igual a Euler ao quadrado mais 1 sobre 4 este é o resultado do exercício número 3 vamos fazer o número 4 integral definida de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 mais x que divide por menos x d de x mais uma vez vou resolver esta integral utilizando a propriedade dos logaritmos naturais isto é logaritmo natural de A sobre B é igual a logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B então isto implica que integral que sai de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 mais x sobre menos x d de x isto é igual a integral de 0 a 1 do logaritmo natural de 1 mais x menos logaritmo natural de 1 menos x d de x integral de uma diferença é a diferença dos integrais então a integral que sai de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 mais x que divide de 1 menos x d de x será igual a integral de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 mais x d de x menos o integral de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 menos x d de x chama-se integral integral 1 e chama-se integral integral 2 i1 e i2 em diante vou resolvê-los separadamente i1 será igual a integral de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 mais x d de x vou resolver vou resolver esta integral por parte u será igual ao logaritmo natural de 1 mais x isto implica que d de u será igual a d de x sobre 1 mais x e d de v será igual a integral de d de x então v será igual a x então i1 será igual a u vezes v x vezes logaritmo natural de 1 mais x variando de 0 a 1 menos integral que sai de 0 até 1 de v d de u neste contexto x que divide 1 mais x d de x substitui os limites de integração para esta parte e para esta integral adiciono 1 e retiro 1 método meditira isto será igual a 1 vezes logaritmo natural de 2 tanto 1 mais 1 igual a 2 menos 0 já me necessário representar 0 que 0 menos ou mais qualquer expressão é sempre a mesma expressão menos integral que sai de 0 até 1 dx mais 1 sobre x mais 1 d de x aplicando a propriedade de integração integral de uma diferença é a diferença dos integrais menos integral que sai de 0 até 1 de d de x sobre 1 mais x então i1 será igual ao logaritmo natural de 2 então esta expressão simplifica com esta menos integral que sai de 0 até 1 de d de x mais integral que sai de 0 até 1 de d de x sobre 1 mais x então i1 será igual ao logaritmo natural de 2 menos x que sai de 0 até 1 mais logaritmo natural do módulo de 1 mais x também que sai de 0 até 1 i1 será igual ao logaritmo natural de 2 menos 1 mais logaritmo natural de 1 mais 1 em módulo menos logaritmo natural do módulo de 1 mais 0 isto é 0 então isto é igual ao logaritmo natural de 2 menos 1 mais logaritmo natural do módulo de 2 módulo de 2 é igual a 2 então isto é igual a 2 logaritmo natural de 2 menos 1 este é o valor de i1 em diante vamos calcular o i2 i2 será igual ao integral que sai de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 menos x d de x vou calcular o i2 fazendo uma abordagem diferente isto é vou substituir o argumento por uma nova função 1 menos x será igual a 1 isto implica que menos d de x será igual a d de u então d de x será igual a menos d de u para x igual a 0 isto implica que u será igual a 1 para x igual a 1 isto implica que u será igual a 0 então i2 será igual a integral que sai de 1 até 0 do logaritmo natural de 1 menos x menos x de u vezes d de x d de x é menos d de u i2 será igual a menos integral de 1 até 0 do logaritmo natural de u d de u existe uma propriedade que diz que o integral de a tb de f de x d de x é igual a menos integral de b até a de f de x d de x daí que i2 será igual a integral de 0 a 1 do logaritmo natural de u d de u de igual forma vamos resolver esta integral por parte i2 é igual a integral que sai de 0 até 1 do logaritmo natural de u d de u derivada integral derivo o logaritmo natural de u integro 1 derivado do logaritmo natural de u é igual a 1 sobre u e integral de 1 igual a u de um sistema cruzado menos u vezes 1 sobre u então i2 será igual a u vezes o logaritmo natural de u que sai de 0 a 1 menos integral de 0 a 1 de 1 sobre u vezes u d de u u sobre u igual a 1 então posso simplificar então i2 será igual a 1 vezes o logaritmo natural de 1 menos para este limite de integração uma vez que ele vai definir esta expressão então usa um certo limite limite quando t tende a 0 de t vezes o logaritmo natural de t menos integral que sai de 0 até 1 d de u então i2 será igual será igual a 0 logaritmo natural de 1 é 0 menos o limite quando t tende a 0 de t vezes o logaritmo natural de t menos integral de d de u é igual a 1 agora é de 0 a 1 e será igual a menos o limite quando t tende a 0 atenção que ao substituir a tendência nós teríamos uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito o levantamento dessa indeterminação consistiria em transformá-la numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0 como o logaritmo natural de t é a parte que dá infinito quando a tendência é igual a 0 então vou dividir a expressão logaritmo natural de t pelo inverso de t logaritmo natural de t que divide por 1 sobre t menos 1 substituindo a tendência teríamos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito para levantar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito podemos utilizar a regra de hospital isto é derivar o numerador e o denominador separadamente então derivando o logaritmo natural de t e 1 sobre t teríamos que i2 será igual a menos o limite quando t tende a 0 de 1 sobre t que divide por menos 1 sobre t ao quadrado este 2 pode sair com este menos 1 isso é igual ao limite tanto a menos o limite quando t tende a 0 de 1 vezes tanto menos t sobre 1 quando nós temos divisão de fração devemos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda menos 1 substituto da tendência e seria igual a 0 menos 1 então i2 que é igual a menos 1 por fim integral que sai de 0 até 1 do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x d de x será igual a i1 menos i2 i1 é igual a 2 vezes o logaritmo natural de 2 menos 1 menos i2 i2 é menos i1 menos vezes menos vai dar mais então mais 1 menos 1 mais 1 são simétricos só somar vai dar 0 então esta integral será igual a 2 vezes logaritmo natural de 2 ou simplesmente logaritmo natural de 4 tanto este é o resultado do integral 4 vamos para o quinto exercício integral de 1 sobre x ao quadrado mais x menos 1 tudo isso ao quadrado d de x esta integral é muito simples vamos começar por desenvolver o quadrado desta diferença integral de 1 sobre x ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado d de x será igual ao integral de 1 sobre x ao quadrado mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo d de x x ao quadrado mais x ao quadrado será igual a 2 vezes x ao quadrado então isto será igual a integral de 1 sobre 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1 d de x em diante vamos transformar esta parte em quadrado de uma diferença 2x ao quadrado menos 2x evidenciando 2 será igual a x ao quadrado menos x x será igual a 2 x menos 1 meio ao quadrado menos 1 sobre 4 então se desenvolvermos isto teríamos x ao quadrado menos 2x vezes 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 este mais 1 sobre 4 anularia com este menos 1 sobre 4 então voltaríamos na expressão x ao quadrado menos x então integral de 1 sobre x ao quadrado mais x menos 1 tudo isso ao quadrado d de x será igual ao integral de 1 sobre 2x ao quadrado menos 2x será igual a 2 que multiplica x menos 1 meio tudo isso ao quadrado menos 1 sobre 4 mais 1 d de x evidenciando 1 meio ser igual a 1 sobre 2 integral de d de x que divide por x menos 1 sobre 2 tudo isso ao quadrado menos 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 acho o ordenador comum então esta integral será igual a 1 sobre 2 integral de d de x sobre x menos 1 meio tudo isso ao quadrado 2 menos 1 será igual a 1 então mais 1 sobre 2 tudo isso ao quadrado este é o integral imediato isto é o integral de 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado d de x isto é igual a 1 sobre a arc tangente de x sobre a mais c tanto usa esta fórmula nesta integral isto é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre a a é 1 sobre 2 estes dois sai com este arc tangente de x sobre a x é igual a x menos 1 sobre 2 e a é igual a 1 sobre 2 mais c acho o denominador comum então esta integral será igual a arc tangente de 2x menos 1 sobre 2 que multiplica 2 sobre 1 isto dois sai com este mais c e será igual a arc tangente de 2x menos 1 mais c este é o resultado do integral 5 o risco número 6 nos pede para calcular esta integral integral da raiz quadrada de x que multiplica a raiz quadrada de x que multiplica a raiz quadrada de x até infinito d de x sabendo que no radicando nós temos um produto entre x e infinitos radicais então vamos utilizar a seguinte propriedade de radiciação raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b é igual a raiz enésima de a vezes a raiz enésima da raiz enésima de b isso será igual a raiz enésima de a vezes n vezes n raiz de b esta aqui é na realidade mais uma propriedade de radiciação se nós temos raiz enésima e sobre o radicando temos mais uma raiz enésima então multiplicamos os índices dos radicais tanto esta é a propriedade de radiciação que nós vamos utilizar para resolvermos este integral integral da raiz de x da raiz de x da raiz de x até infinito d de x será igual ao integral da raiz de x que multiplica raiz da raiz de x que multiplica raiz da raiz da raiz de x até infinito d de x então esta integral será igual ao integral da raiz de x vezes raiz da raiz de x é igual a raiz quarta de x porque multiplicamos os índices dos radicais e raiz da raiz da raiz de x é igual a raiz oitava de x fizemos o mesmo procedimento multiplicamos os índices dos radicais até o infinito d de x em diante vamos transformar estes radicais em potência para transformar um radical em potência basta utilizarmos a seguinte propriedade raiz enésima de a expoente m é igual a expoente m dividido por n então esta integral será igual ao integral de x expoente 1 sobre 2 vezes x expoente 1 sobre 4 vezes x expoente 1 sobre 8 até infinito d de x isto será igual propriedade de potência produto de duas potências de mesma base expoentes diferentes mantém uma base e soma-se os expoentes ou seja a expoente n vezes a expoente m igual a a expoente n mais m então integral de x expoente 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais até o infinito d de x vamos reescrever esta soma separadamente então esta soma representa uma progressão geométrica ou simplesmente uma pg em diante vamos calcular a soma desta pg para calcular a soma de uma pg nós vamos utilizar a seguinte fórmula sn será igual ao primeiro termo vezes 1 menos a razão expoente n sobre 1 menos a razão já vimos que a razão é igual a 1 sobre 2 e na pg o modo da razão é menor que 1 então a soma dos n termos será igual ao primeiro termo 1 sobre 2 que multiplica 1 menos a razão 1 sobre 2 expoente n e divide por 1 menos 1 sobre 2 achar um denominador comum isso será igual a 1 sobre 2 que multiplica 1 menos 1 sobre 2 expoente n que divide por 1 sobre 2 tanto 1 sobre 2 por 1 sobre 2 pode ser simplificado isso será igual a 1 menos 1 sobre 2 expoente n se n tender para infinito então este termo será igual a 0 daí que a soma dos n termos quando tanto n tender infinito é igual a 1 então a integral da raiz quadrada de x que multiplica a raiz quadrada da raiz quadrada de x até o infinito d de x será igual ao integral de x expoente 1 x expoente 1 igual a x d de x este é o integral imediato este é igual a x ao quadrado sobre 2 mais c este é o resultado do integral dado vamos para o exercício número 7 integral de seno à quarta de x cosseno à quarta de x que multiplica cosseno de x mais seno de x que multiplica cosseno de x menos seno de x d de x se olharmos para a função integranda notaremos que nós temos aqui um produto que corresponde o desenvolvimento da diferença de dois quadrados a ao quadrado menos b ao quadrado igual a a mais b que multiplica a menos b então se nós temos este produto nós podemos voltar aqui é o que nós vamos fazer inicialmente para solucionar este exercício e para este produto vamos decompor os expoentes nesse contexto nós temos seno à quarta vamos escrever seno ao quadrado de x ao quadrado e cosseno ao quadrado de x também ao quadrado então integral de seno à quarta de x cosseno à quarta de x que multiplica cosseno de x mais seno de x que multiplica cosseno de x menos seno de x de de x será igual ao integral do seno ao quadrado de x tudo isso ao quadrado cosseno ao quadrado de x tudo isso ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x de de x cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a cosseno de 2x então esta integral será igual ao integral do seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x tudo isso ao quadrado vezes cosseno de 2x de de x o que nós fizemos aqui nós temos produto de duas potências de bases diferentes expoentes iguais mantemos este produto das bases e elevamos a um único expoente isto será igual ao integral do seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x tanto multiplico por 2 ao quadrado e divido por 2 ao quadrado tudo isso ao quadrado cosseno de 2x de de x então esta integral será igual ao integral de 2 seno de x cosseno de x tudo isso ao quadrado tudo isso ao quadrado tudo isso que divide por 4 ao quadrado 4 ao quadrado igual a 16 cosseno de 2x de de x 2 seno de x vezes cosseno de x é o arco duplo seno tanto seno de 2x então isto será igual a 1 sobre 16 integral do seno potência de uma potência portanto 2 vezes 2 vai dar 4 portanto seno à quarta de 2x cosseno de 2x de de x a derivada do seno de 2x é igual ao cosseno de 2x vezes 2 então adiciono aqui 2 e retiro este 2 então esta integral será igual a 1 sobre 32 seno à quinta de 2x que divide por 5 mais c então isto será igual 32 vezes 5 igual a 160 seno à quinta de 2x mais c portanto esta é a solução do exercício número 7 vamos para o exercício número 8 integral do logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 d de x portanto vamos resolver esta integral utilizando o método de integração por parte então derivada e integral vou derivar o logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 e integrar 1 derivado de x ao quadrado mais 1 é igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1 e o integral de 1 igual a x em diante faço o sistema cruzado menos o produto na horizontal portanto esta é uma outra forma de integrarmos por parte portanto isto implica que o integral do logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 d de x será igual a x logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 menos o integral de 2x que divide x ao quadrado mais 1 vezes x d de x então esta integral será igual a x logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 menos 2 integral de x ao quadrado que divide por x ao quadrado mais 1 d de x em diante adiciono 1 e retiro 1 mete e tira esta integral será igual a x logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 menos 2 que multiplica integral de uma soma é a soma dos integrais ou integral de uma diferença é a diferença dos integrais então integral de x ao quadrado mais 1 que divide x ao quadrado mais 1 d de x menos integral de d de x que divide por x ao quadrado mais 1 este sai com este então esta integral será igual a x logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 menos 2 integral de d de x mais 2 integral de d de x sobre x ao quadrado mais 1 este é o integral imediato este também é o integral imediato então esta integral será igual a x logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 menos 2x mais 2 arctangente de x mais c este é o resultado do integral 8 vamos para o integral 9 integral definida de 0 até 2pi do cos no expoente de 2020 de x d de x então para resolver este integral nós vamos à procura de uma fórmula de recorrência e a fórmula de recorrência é a fórmula de redução para a função cosseno integral do cos de cosseno de cosseno de n de x d de x igual a 1 sobre n seno de x cosseno de n menos 1 de x mais n menos 1 sobre n integral do cos de n menos 2 de x d de x como o nosso n é igual a 2020 então o integral de 0 a 2pi do cos de 2020 de x d de x será igual a 1 sobre 2020 seno de x cos 2020 menos 1 de x variando de 0 a 2pi mais 2020 menos 1 sobre 2020 integral de 0 a 2pi cos de 2020 menos 2 de x d de x seno de 2pi e seno de 0 é igual a 0 então essa expressão será igual a 0 daí que este integral será igual 2020 menos 1 de 2019 sobre 2020 que multiplica o integral de 0 a 2pi do cos de 2020 menos 2 de 2018 de x d de x aplicamos a mesma ideia integral de 0 a 2pi do cos de 2018 d de x será igual a 1 sobre 2018 seno de x cos de 2018 menos 1 de x variando de 0 a 2pi mais 2018 menos 1 sobre 2018 integral de 0 a 2pi do cos de 2000 e 18 menos 2 de x d de x de igual forma esta integral será igual a 0 e ficaremos com a seguinte expressão esta integral será igual a 2017 sobre 2018 integral de 0 a 2pi do cos expoente de 2016 de x d de x então integral de 0 a 2pi do cos expoente 2020 de x d de x será igual a 2019 sobre 2020 que multiplica 2017 sobre 2018 integral de 0 a 2pi cos de 2016 de x d de x o que nós estamos a observar nós estamos a observar que na medida que nós vamos integrando nós teremos um produto de uma fração em que o numerador vai reduzindo duas casas e o denominador idem então se calcularmos de igual forma o integral de 0 a 2pi do cos de 2016 de x d de x teremos este produto que multiplica 2015 que divide por 2016 até o integral de 0 a 2pi do cos expoente 2020 menos 2020 nesse contexto cos expoente 2020 menos 2020 é igual a 1 então nós teríamos integral de 0 a 2pi de d de x este integral que seria igual a 2pi daí que este integral será igual a 2019 sobre 2020 vezes 2017 sobre 2018 vezes 2015 sobre 2016 até o integral de 0 a 2pi do cos de 2020 menos 2020 de x d de x isto será igual a integral de 0 a 2pi de d de x então integral de 0 a 2pi do cos expoente 2020 de x d de x será igual a 2019 que divide 2020 vezes 2017 que divide 2018 vezes 2015 que divide 2016 2016 vezes até o integral de 0 até 2pi de d de x integral de 0 até 2pi de d de x é igual a x variando de 0 a 2pi ser igual a 2pi então este integral será igual a 2019 sobre 2020 vezes 2017 sobre 2018 vezes 2015 2015 sobre 2016 até 2pi portanto o que nós podemos observar nós temos aqui produto não é de infinitas frações portanto 2019 que divide por 2020 vai multiplicar por 2017 sobre 2018 até o infinito vezes 2pi nós podemos calcular este produto infinito dessas frações ou transformar direitamente este mesmo produto em um fatorial duplo portanto vamos transformar o produto do numerador e do denominador em um fatorial duplo daí que vamos aplicar o conceito de fatorial duplo mas antes vamos recordar o fatorial de um número n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 que multiplica n menos 2 até n menos n fatorial n menos n é igual a 0 e 0 fatorial é igual a 1 então 0 fatorial é igual a 1 1 fatorial é igual a 1 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial que é 1 igual a 2 o duplo fatorial de n seria igual a n que multiplica n menos 2 que multiplica n menos 4 até 2 se somente se n for par e n que multiplica n menos 2 n menos 4 até 1 1 somente n for ímpar então para n duplo fatorial nós teremos que ter em conta se n é par ou ímpar se n for par então nós teremos n que multiplica n menos 2 n menos 4 até 2 2 sendo um número par e se for ímpar nós teremos n que multiplica n menos 2 que multiplica n menos 4 até 1 1 é um número ímpar então esta é a ideia que nós vamos utilizar para transformar este produto infinito em fatorial duplo vamos olhar o 2019 2019 é um número ímpar então nós estamos na segunda condição quer dizer que ele vai terminar em 1 e 2020 é um número par vai terminar em 2 nós temos 2019 depois 2017 tanto está reduzir duas casas 2015 até tanto sendo 2019 um número ímpar até 1 e 2020 2018 2016 também está reduzir duas casas sabendo que 2020 é um número par então vai até 2 o que nós temos aqui nós temos que o numerador será o duplo fatorial de 2019 e o denominador será o duplo fatorial de 2020 2020 duplo fatorial será igual a 2020 que multiplica 2020 menos 2 que multiplica 2020 menos 4 tanto 2020 menos 2 2018 2020 menos 4 2016 até 2 e 2019 duplo fatorial será igual a 2019 que multiplica 2019 menos 2 que multiplica 2019 menos 4 até 1 2019 menos 2 igual a 2017 e 2019 menos 4 igual a 2015 então nós temos a representação duplo fatorial de 2020 e do 2019 daí que o integral de 0 a 2 pi do coseno expoente 2020 de x d de x será igual a 2019 duplo fatorial que divide por 2020 duplo fatorial vezes 2 pi tanto digamos que esta é a solução do nosso integral vamos para o integral de x integral de 2x mais 1 que divide por 2x ao quadrado mais 2x mais 1 d de x este é um integral muito simples para resolver eu vou fazer uma certa substituição do denominador 2x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a t acho o diferencial desta expressão 4x mais 2 d de x será igual a d de t evidencia o 2 teria 2 2x mais 1 d de x será igual a d de t dividido desta expressão por 2 então teria 2 que divide 2 simplificaria então 2x mais 1 d de x é igual a d de t sobre 2 substituindo do integral dado teria integral de 2x mais 1 que divide por 2x ao quadrado mais 2x mais 1 d de x seria igual a 1 sobre 2 integral de 1 sobre t d de t isso seria igual a 1 sobre 2 logaritmo natural do módulo de t mais c t essa expressão então isso seria igual a 1 sobre 2 logaritmo natural do módulo 2x ao quadrado mais 2x mais 1 mais c daí que esta integral será igual a 1 sobre 2 logaritmo natural do módulo de 2x ao quadrado mais 2x mais 1 mais c esta é a resposta do integral 10 vamos resolver os últimos 5 exercícios do exame de qualificação do MIT Integration B 2020 isto é desde o número 16 até o número 20 os números 16 nos pedem para determinar o integral de x que multiplica por 1 menos x tudo isso expoente 2020 d de x portanto vamos resolver esta integral utilizando dois métodos o primeiro método vai consistir em fazermos uma certa substituição então digo fazendo que 1 menos x é igual a t isto implica que x será igual a 1 menos t achando diferencial desta expressão teria que d de x será igual a menos d de t substituindo no integral anterior teria integral de x que multiplica 1 menos x expoente 2020 d de x será igual ao integral de x x é igual a 1 menos t que multiplica por 1 menos x 1 menos x é igual a t expoente 2020 d de x d de x é igual a menos d de t em diante aplico a distributiva este vezes este e este vezes este esta integral será igual a menos integral de 1 vezes t expoente 2020 será igual a t expoente 2020 menos t vezes t expoente 2020 temos produto de duas potências da mesma base expoentes diferentes mantém uma das bases e somos expoentes então teremos expoente 2021 d de t integral de uma diferença é a diferença dos integrais então esta integral será igual a menos integral de t expoente 2020 d de t mais o integral de t expoente 2021 d de t ambas integrais são imediatas então isto será igual a menos t expoente 2021 que divide por 2021 2021 mais t expoente 2022 que divide por 2022 mais c sabendo que t é igual a 1 menos x tanto substituo esta integral seria igual a menos 1 menos x expoente 2021 que divide por 2021 mais 1 menos x expoente 2022 que divide por 2022 mais c por fim o integral de x que multiplica 1 menos x expoente 2020 d de x será igual portanto para esta expressão evidencia o sinal uma vez que o expoente é um número ímpar então automaticamente ele sairá negativo menos vezes menos vai dar mais então x menos 1 expoente 2021 que divide por 2021 mais 1 menos x ou x menos 1 portanto nós temos aqui o expoente um número par 2022 então podemos escrever x menos 1 expoente 2022 que divide por 2022 mais c este é o resultado do integral dado pelo primeiro método vamos para o segundo método o segundo método vai consistir em aplicar no seguinte artifício integral de x que multiplica 1 menos x expoente 2020 d de x será igual ao integral de x que multiplica 1 menos x tudo isso expoente 2020 d de x eu deixo este espaço de tal forma aplicar o artifício o artifício na realidade é um método que tira vamos colocar 1 e retirar 1 mais 1 e menos 1 uma vez que o expoente dessa expressão é um número par então podemos evidenciar o sinal dessa mesma expressão automaticamente sairia positivo então este integral será igual ao integral de x menos 1 que multiplica x menos 1 expoente 2020 d de x tanto em diante vou agrupar x mais 1 e separar o menos 1 de tal forma que quando aplicar a distributiva não é x mais 1 vai multiplicar por 1 menos x e menos 1 também vai multiplicar por 1 menos x expoente 2020 depois aplica a propriedade de integração integral de uma soma é a soma dos integrais então mais integral de 1 menos x expoente 2020 d de x então este integral será igual ao integral de x menos 1 expoente de 2021 tanto é que nós temos um subentendido produto de duas potências da mesma base expoentes diferentes mantém uma das bases somos expoentes d de x mais o integral de 1 menos x expoente de 2020 d de x ambas integrais são imediatas então isto será igual a x menos 1 expoente de 2022 que divide por 2022 mais podemos de igual forma evidenciar o sinal portanto nós temos aqui o expoente par então automaticamente sairia positivo x menos 1 expoente 2021 que divide por 2021 mais c por fim integral de x que multiplica 1 menos x expoente de 2020 d de x será igual a x menos 1 expoente de 2022 que divide por 2022 mais x mais x menos 1 expoente de 2021 que divide por 2021 mais c utilizando métodos diferentes podemos encontrar o mesmo resultado esta foi a resolução do exercício número 16 em diante vamos para o exercício número 17 integral da secanta quarta de x que multiplica a tangente de x que divide pela secanta quarta de x mais 4 d de x então nós vamos resolver esta integral fazendo uma certa substituição da expressão do denominador nesse contexto igualar secanta quarta de x mais 4 por uma nova função tanto fazendo que secanta quarta de x mais 4 é igual a t isto implica que o diferencial desta expressão seria igual a 4 secanta ao cubo de x vezes a derivada da secanta a derivada da secanta é nesse contexto a secanta de x tangente de x d de x isto é igual a d de t secante ao cubo de x vezes secante de x isto é igual a secante à quarta de x então 4 secante à quarta de x vezes a tangente de x d de x isto é igual a d de t tanto isolo tanto isolo secante à quarta de x tangente de x d de x isto é igual a d de t sobre 4 substituto a integral inicial então integral da secante à quarta de x tangente de x d de x que divide pela secante à quarta de x mais 4 isto é igual a 1 quarto integral secante à quarta de x tangente de x d de x igual a d de t já evidenciou 4 que divide por t isto é igual a 1 quarto logaritmo natural do módulo de t mais c isto é igual a 1 quarto logaritmo natural do módulo da secante à quarta de x mais 4 mais c este é o resultado do integral dado vamos para a integral número 18 integral de x expoente de 2x que multiplica 2 logaritmo natural de x mais 2 d de x então este é um integral também muito simples vamos aplicar inicialmente uma certa transformação portanto x expoente de 2x será igual a Euler expoente logaritmo natural de x expoente de 2x portanto eu aplico esta ideia porque eu posso voltar na expressão anterior portanto a base do logaritmo natural é Euler então posso simplificar a base com Euler e ficaria simplesmente com a expressão inicial então é válida esta consideração em diante olho para o expoente do logaritmando nesse contexto aplicando propriedade dos logaritmos naturais este expoente passa como índice do logaritmo natural então isto será igual a Euler expoente 2x logaritmo natural de x faço o que 2x logaritmo natural de x é igual a t e acho o diferencial desta expressão isto implica aqui põe em evidência o 2 isto é a derivada do produto então a derivada do produto consiste na derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes o segundo a derivar então x a derivar será igual a 1 vezes o logaritmo natural de x será igual a logaritmo natural de x mais x vezes o logaritmo natural de x a derivar será igual a 1 sobre x simplifico este com este d de x será igual a d de t isto implica aqui 2 logaritmo natural de x mais 2 d de x será igual a d de t Tanto substituindo a integral inicial Então integral de x expoente 2x Que multiplica 2 logaritmo natural de x mais 2 D de x Isto seria igual ao integral x expoente 2x É igual a Euler expoente 2x Que multiplica logaritmo natural de x E 2x Que multiplica logaritmo natural de x É igual a T Então isto seria igual a Euler expoente de t Que multiplica 2 logaritmo natural de x Mais 2 D de x Igual a D de t Portanto D de t Isto é o integral imediato Então isto seria igual a Euler expoente de t Mais c E Euler expoente de t Já sabemos que t É igual a 2x logaritmo natural de x Mais c E Euler expoente de 2x logaritmo natural de x É igual a x expoente de 2x Então integral de x expoente de 2x Que multiplica 2 logaritmo natural de x Mais 2 D de x Será igual a x expoente de 2x Mais c Isto é o resultado do integral número 18 Vamos para a integral número 19 Vamos para a integral número 19 Integral que sai de 0 até 1 Da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado D de x De igual forma vamos resolver esta integral Utilizando dois métodos O primeiro método Vai consistir em representarmos graficamente A função integranda No intervalo de 0 a 1 E depois calcularmos a área Da figura obtida Vamos considerar a função fdx Igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado Ela está definida De intervalo de 0 a 1 Em diante vamos fazer o esboço de um gráfico Então a área E este espaço fechado Tanto compreendido Entre esta curva Ou este arco fdx Tanto o eixo Do xy E o eixo do x Por definição Este integral Neste caso que sai de 0 a 1 Da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado D de x Será igual A área Para calcularmos esta área É importante sabermos Que figura Está representada Então podemos observar Que isto aqui É um certo arco Este arco É a metade De um certo círculo Porque se nós continuarmos Nós teríamos um círculo E este círculo Estaria dividido em quatro partes Tanto uma Duas Três Quatro Então como o intervalo dado É simplesmente de 0 a 1 Então Nós temos que Esta metade Representa Um quarto Da área deste círculo todo Daí que A área A Será igual A um quarto Da área do círculo E a área do círculo Já é conhecida por todos Que é igual a Pi Vezes o raio ao quadrado Se consideramos este um círculo O raio É esta distância Que sai do centro Até a extremidade Tanto este é o raio Neste contexto Este raio mede quanto? Mede Um centímetro Porque ele sai de 0 a 1 Tanto o raio Igual a 1 Então Este integral Será igual A um quarto Da área do círculo A área do círculo É igual a pi Vezes o raio ao quadrado O raio é igual a 1 Então diríamos 1 ao quadrado É igual a 1 E será igual A pi Quarto Então diria Que o integral de 0 a 1 Da raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado D de x Será igual a pi quarto Portanto esta é a resposta Do integral Dado utilizando O método de áreas Vamos para o segundo método Que vai consistir Em aplicarmos A substituição trigonométrica Isto é Igual a x A seno de t Isto implica que D de x Será igual A coseno de t D de t Substituindo o x No radical dado Teríamos que 1 menos x ao quadrado Será igual A raiz quadrada De 1 menos seno Ao quadrado de t E isto será igual Tanto a coseno De t Para x igual a 0 Isto implica que t Também é igual a 0 E para x igual a 1 Isto implica que t Será igual a seno de 1 Igual a pi meio Então a integral Que sai de 0 Até 1 Da raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado D de x Será igual A integral de 0 Até pi meio Da raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado Que nesse contexto Cosseno de t Vezes d de x D de x Também é cosseno de t D de t Isto é igual a integral De 0 Até pi meio Cosseno de t D vezes cosseno de t Seria igual a cosseno Ao quadrado de t D de t Como já é sabido Cosseno ao quadrado de t Igual a 1 mais cosseno De 2t Que divide por 2 Então esta integral Seria igual a integral Tanto 1 meio De 0 até pi meio De 1 mais cosseno De 2t D de t Integral de 1 soma E a soma dos integrais Isto é igual a 1 meio Integral de 0 até pi meio De d de t Mais 1 meio Integral de 0 até pi meio Do cosseno de 2t D de t Vamos integrar São imediatos Então esta integral Seria igual A 1 meio Vezes t Que sai de 0 até pi meio Mais 1 sobre 4 Seno De 2t Que sai de 0 até pi meio Atenção que Eu dirivo o argumento Teria 2d de t Então tem que multiplicar Por 2 E dividir por 2 Por isso é que eu tenho 1 sobre 4 1 meio Vezes 1 meio Igual a 1 sobre 4 Então isto será igual A 1 sobre 2 Vezes Pi sobre 2 Tanto para substituir Os limites de integração Mais 1 meio Tanto seno De 2 vezes pi meio Portanto Isto será igual a 0 Porque seno de pi é 0 E menos 0 Portanto eu já não escrevo Menos 0 Por fim Integral de 0 a 1 Da raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado D de x Será igual A 1 meio Vezes pi meio Seria igual a pi quarto Portanto esta é a resposta Do integral 19 Vamos para a integral 20 Integral Que sai de 0 Até infinito De x à quinta Vezes E do exponente Menos x à quarta D de x Para resolver esta integral Inicialmente vou fazer Algumas considerações E depois Fazer uma certa Substituição Então integral De 0 Até infinito De x à quinta Que multiplica O exponente Menos x à quarta D de x Será igual A integral Que sai de 0 Até infinito De x à quinta Que multiplica O exponente Menos x ao quadrado Tanto pode ser decomposto Em x ao quadrado Tudo isso ao quadrado Então x ao quadrado Tudo isso ao quadrado D de x Em diante Faço que x ao quadrado Sere igual a t Isto implica que 2x d de x Sere igual a d de t Para x igual a 0 Isto implica que t Também será igual a 0 Para x igual a infinito Isto implica que T Também será igual a infinito Então integral Que sai de 0 Até infinito De x à quinta Vezes o exponente Menos x ao quadrado D de x Será igual A integral de 0 Até infinito X à quinta De igual forma Vou representá-lo Como sendo x ao quadrado Tudo isso ao quadrado Que multiplica E o exponente Menos X ao quadrado Tudo isso ao quadrado Vezes x D de x Tanto multiplico por 2 E retiro O 2 Em diante Substituo A consideração feita Anteriormente Isto é 1 meio Integrado de 0 Até infinito X ao quadrado Igual a t Então teríamos t ao quadrado Que multiplica E o exponente Menos t ao quadrado 2x D de x Igual a t de t Então este integral Será igual A 1 meio Integral de 0 Até infinito T ao quadrado 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 Caímos no integral Que pode ser resolvido Por parte Tanto derivo E Integro Vou derivar t E Vou integrar L ao exponente Menos t ao quadrado Vezes t A derivada de t Igual a 1 E O integral de L É o exponente Menos t ao quadrado Vezes t Tanto se eu derivar O exponente de L Teria menos 2 T Tanto Tento que multiplicar Por menos 2 E dividir Por menos 2 Daí que o integral Seria Menos 1 meio E o exponente Menos t ao quadrado Depois multiplico T Por menos 1 sobre 2 E o exponente Menos t ao quadrado Menos O produto De 1 Por Menos 1 sobre 2 E o exponente Menos t ao quadrado Então isto é igual A 1 sobre 2 Que multiplica Menos t sobre 2 E o exponente Menos t ao quadrado Que sai de 0 até infinito Menos da fórmula Integral de 0 até infinito De menos 1 sobre 2 Portanto Quando retirar do sinal da integração Fica mais 1 sobre 2 1 vezes 0 da exponente Menos t ao quadrado Seria igual a 0 da exponente Menos t ao quadrado D de t Portanto Esta parte Deve ser calculada Utilizando um certo limite Tanto o limite Tanto o limite Quando a tende a infinito De menos Os números 16 Nos pedem para Determinar O integral de x Que multiplica Por 1 menos x Tudo isso Aspoente de 2020 D de x Portanto Vamos resolver esta integral Utilizando Dos métodos O primeiro método Vai consistir Em fazermos Uma certa substituição Então digo Fazendo Que 1 menos x É igual a t Isto implica Que x Será igual a 1 menos t Achando o diferencial Desta expressão Teria aqui D de x Será igual a Menos d de t Substituindo No integral anterior Teria Integral de x Que multiplica 1 menos x Exposente de 2020 D de x Será igual Ao integral De x X é igual a 1 menos t Que multiplica Por 1 menos x 1 menos x é igual a t Exposente 2020 D de x D de x É igual a Menos d de t Em diante Aplico a distributiva Este vezes este E este vezes este Este integral Seria igual A menos Integral De 1 vezes t Exposente de 2020 Seria igual a t Exposente de 2020 Menos T Vezes t Exposente de 2020 Temos produto De duas potências Da mesma base Exposentes diferentes Mantém uma das bases E somos expoentes Então teríamos Exposente de 2021 D de t Integral de uma diferença É a diferença dos integrais Então este integral Seria igual A menos Integral de t Exposente de 2020 D de t Mais O integral de t Exposente de 2021 D de t Ambas integrais São imediatas Então isto Seria igual A menos t Exposente de 2021 Que divide por 2021 Mais t Exposente de 2022 Que divide por 2022 Mais c Sabendo Que t É igual A 1 menos x Tanto substituo Este integral Seria igual A menos 1 menos x Exposente de 2021 Que divide por 2021 Mais 1 menos x Exposente de 2022 Que divide por 2022 Mais c Por fim O integral de x Que multiplica 1 menos x Exposente de 2020 D de x Será igual Tanto para esta expressão Evidencia o sinal Uma vez que o expoente É um número ímpar Então automaticamente Ele sairá negativo Menos vezes menos Vai dar mais Então x Então x Menos 1 Exposente de 2021 Que divide por 2021 Mais 1 menos x Ou x Menos 1 Portanto nós temos aqui o expoente Um número par 2022 Então podemos escrever x Menos 1 Exposente de 2022 Que divide por 2022 Mais c Este é o resultado Do integral dado Pelo primeiro método Vamos para o segundo método O segundo método Vai consistir Em aplicarmos o seguinte artifício Integral de x Que multiplica 1 menos x Exposente de 2020 D de x Será igual Ao integral De x Que multiplica 1 menos x Tudo isso expoente de 2020 D de x Eu deixo este espaço De tal forma Aplicar o artifício O artifício na realidade É um método de tira Vamos colocar 1 E retirar 1 Mais 1 E menos 1 Uma vez que o expoente Dessa expressão É um número par Então podemos evidenciar o sinal Dessa mesma expressão Automaticamente Sairia positivo Então este integral Será igual Ao integral De x Menos 1 Que multiplica x menos 1 Exposente de 2020 D de x Tanto em diante Vou agrupar x mais 1 E separar o menos 1 De tal forma Que quando aplicar a distributiva Não é x mais 1 Vai multiplicar por 1 menos x E menos 1 Também vai multiplicar por 1 menos x Exposente de 2020 Depois aplico a propriedade De integração Integral de uma soma É a soma dos integrais Então mais Integral de 1 menos x Exposente de 2020 D de x Então este integral Seria igual Ao integral de x menos 1 Exposente de 2021 Portanto aqui nós temos um subentendido Produto de duas potências De mesma base E expoentes diferentes Mantém uma das bases Somos expoentes D de x Mais o integral de 1 menos x Exposente de 2020 D de x Ambas integrais São imediatas Então isto será igual A x menos 1 Exposente de 2022 Que divide por 2022 Mais Podemos de igual forma Evidenciar o sinal Portanto nós temos aqui O expoente Par Então automaticamente Sairia positivo x menos 1 Exposente de 2021 Que divide por 2021 Mais c Por fim Integral de x Que multiplica 1 menos x Exposente de 2020 D de x Será igual A x menos 1 Exposente de 2022 Que divide por 2022 Mais x menos 1 Exposente de 2021 Que divide por 2021 Mais c Utilizando métodos diferentes Podemos encontrar o mesmo resultado Esta foi a resolução do exercício número 16 Em diante vamos para o exercício número 17 Integral da secante à quarta de x Que multiplica a tangente de x Que divide pela secante à quarta de x Mais 4 D de x Então nós vamos resolver esta integral Fazendo uma certa substituição Da expressão do denominador Neste contexto Igualar secante à quarta de x Mais 4 Por uma nova função Portanto fazendo Tanto fazendo Que Secante à quarta de x Mais 4 É igual a t Isto implica que O diferencial desta expressão Seria igual a 4 Secante ao cubo De x Vezes a derivada da secante A derivada da secante É neste contexto A secante de x Tangente de x D de x Isto é igual a d de t Secante ao cubo De x Vezes a secante de x Isto é igual a secante à quarta de x Então 4 Secante à quarta de x Vezes a tangente De x D de x Isto é igual a d de t Portanto isolo Secante à quarta de x Tangente de x D de x Isto é igual a d de t Sobre 4 Substituindo a integral inicial Então Integral Da secante à quarta de x Tangente de x D de x Que divide pela secante A quarta de x Mais 4 Isto é igual A 1 quarto Integral Secante à quarta de x Tangente de x D de x Igual a d de t Já evidenciou 4 Que divide Por t Isto é igual a 1 quarto Logarito natural do módulo de t Mais c Isto é igual a 1 quarto Logarito natural do módulo Da secante à quarta de x Mais 4 Mais c Isto é o resultado Do integral Dado Vamos para a integral número 18 Integral de x Expoente de 2x Que multiplica 2 logaritmo natural De x Mais 2 D de x Então Este é um integral também Muito simples Vamos aplicar inicialmente Uma certa transformação Portanto x Expoente de 2x Será igual A Euler Expoente de logaritmo natural De x Expoente de 2x Portanto eu aplico esta ideia Porque eu posso voltar Na expressão anterior Portanto a base do logaritmo natural É Euler Então posso simplificar a base Com Euler E ficaria simplesmente Com a expressão inicial Então é válida Esta consideração Em diante Olho para o expoente De logaritmando Neste contexto Aplicando propriedade Dos logaritmos naturais Este expoente Passa como Índice Do logaritmo natural Então isto será igual A Euler Expoente de 2x Logaritmo natural De x Faço o que? 2x Logaritmo natural De x É igual A t E acho o diferencial Desta expressão Isto implica que Põe em evidência o 2 Isto é a derivada Do produto Portanto a derivada Do produto Consiste na derivada Do primeiro Vezes o segundo Mais o primeiro Vezes o segundo A derivar Então x a derivar Seria igual a 1 Vezes logaritmo natural De x Seria igual a logaritmo natural De x Mais x Vezes logaritmo natural De x a derivar Seria igual a 1 Sobre x Simplifico este x Com este D de x Seria igual a d de t Isto implica Aqui 2 logaritmo natural De x Mais 2 D de x Seria igual a d de t Tanto substituir No integral inicial Então integral De x Exponente 2x Que multiplica 2 logaritmo natural De x Mais 2 D de x Isto será igual Ao integral x expoente 2x Igual a Euler Expoente 2x Que multiplica Logaritmo natural De x E 2x Que multiplica Logaritmo natural De x Igual a t Então isto é igual a Euler Euler Expoente de t Que multiplica 2 logaritmo natural De x Mais 2 D de x Igual a d de t Portanto d de t Este é o integral Imediato Então isto é igual a Euler Expoente de t Mais c Euler Expoente de t Já sabemos que t É igual a 2x Logaritmo natural De x Mais c E ele Expoente de 2x Logaritmo natural De x É igual A x Expoente de 2x Então integral De x Expoente de 2x Que multiplica 2 logaritmo natural De x Mais 2 D de x Será igual A x Expoente de 2x Mais c Isto é o resultado Do integral Número 18 Vamos para o integral Número 19 Integral que sai de 0 Até 1 Da raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado De x De igual forma Vamos resolver esta integral Utilizando dois métodos O primeiro método Vai consistir Em representarmos Graficamente A função integranda No intervalo De 0 a 1 E depois calcular A área Da figura Obtida Vamos considerar A função Fdx Igual a raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado Ela está definida De intervalo De 0 a 1 Em diante Vamos fazer O esboço De um gráfico Então a área É importante É importante Sabermos que figura Está representada Está representada Então podemos observar Que isto aqui É um certo arco Este arco É a metade De um certo círculo Porque se nós continuarmos Porque se nós continuarmos Nós teríamos um círculo E este círculo E a área De um certo círculo Dado utilizando Dado utilizando A raiz quadrada De um menos x ao quadrado D de x Será igual A integral de zero Até pi meio Da raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado Que nesse contexto Cosseno de t Vezes d de x D de x Também é cosseno de t D de t Isto é igual A integral de zero Até pi meio Cosseno de t Vezes cosseno de t Será igual Cosseno ao quadrado De t D de t Como já é sabido Cosseno ao quadrado De t Igual a 1 mais cosseno De 2t Que divide por 2 Então esta integral Seria igual A integral Tanto 1 meio De zero Até pi meio De 1 mais cosseno De 2t D de t Integral de uma soma É a soma dos integrais Isto é igual A 1 meio Integral de zero Até pi meio De d de t Mais 1 meio Integral de zero Até pi meio Do cosseno de 2t D de t Amos de integrais São imediatos Então esta integral Seria igual A 1 meio Vezes t Que sai de zero Até pi meio Mais 1 sobre 4 Seno De 2t Que sai de zero Até pi meio Atenção Atenção que Eu dirivo o argumento Teria 2d de t Então tinha que multiplicar Por 2 E dividir por 2 Por isso Que eu tenho 1 sobre 4 1 meio Vezes 1 meio Igual a 1 sobre 4 Então isto Seria igual A 1 sobre 2 Vezes Pi sobre 2 Tanto para substituir Os limites De integração Mais 1 meio Tanto seno De 2 vezes Pi meio Tanto Isto seria igual a 0 Porque seno de pi é 0 E menos 0 Tanto eu já não escrevo Menos 0 Por fim Integral de 0 a 1 Da raiz quadrada De 1 menos x ao quadrado D de x Seria igual A 1 meio Vezes pi meio Seria igual a pi quarto Portanto esta é a resposta Do integral De 19 Vamos para a integral 20 Integral Que sai de 0 Até infinito De x a 5 Vezes L expoente Menos x ao quadrado D de x Para resolver esta integral Inicialmente vou fazer Algumas considerações E depois Fazer uma certa substituição Então integral De 0 até infinito De x a 5 Que multiplica L expoente Menos x ao quadrado D de x Seria igual A integral Que sai de 0 Até infinito De x a 5 Que multiplica L expoente Menos x ao quadrado Tanto pode ser decomposto Em x ao quadrado Tudo isso ao quadrado Então x ao quadrado Tudo isso ao quadrado D de x Em diante Faço que X ao quadrado Será igual a t Isto implica que 2x d de x Será igual a d de t Para X igual a 0 Isto implica que t Também seria igual a 0 Para X igual a infinito Isto implica que t Também seria igual a infinito Então integral Que sai de 0 Até infinito De x a 5 Vezes L expoente Menos x ao quadrado D de x Será igual A integral de 0 Até infinito X a 5 De igual forma Vou representá-lo Como sendo x ao quadrado Tudo isso ao quadrado Que multiplica L expoente Menos x ao quadrado Tudo isso ao quadrado Vezes x d de x Tanto multiplico por 2 E retiro o 2 Em diante Substituo A consideração feita Anteriormente Isto é 1 meio Integrado de 0 Até infinito X ao quadrado Igual a t Tanto teríamos t ao quadrado Que multiplica L expoente Menos t ao quadrado 2x d de x Igual a t de t Então esta integral Será igual A 1 meio Integral de 0 Até infinito T ao quadrado Tanto é Igual a t Vezes t T vezes L expoente Menos t ao quadrado Vezes t d de t Caímos no integral Que pode ser resolvido Por parte Tanto derivo E integro Vou derivar t E vou integrar L expoente Menos t ao quadrado Vezes t A derivada de t Igual a 1 E o integral De L expoente Menos t ao quadrado Vezes t Portanto se eu derivar O expoente de L Teria menos 2 T Portanto Tanto multiplicar por menos 2 E dividir por menos 2 Daí que o integral Seria menos 1 meio L expoente Menos t ao quadrado Depois multiplico T Por menos 1 sobre 2 L expoente Menos t ao quadrado Menos O produto De 1 Por menos 1 sobre 2 L expoente Menos t ao quadrado Então isso será igual A 1 sobre 2 Que multiplica Menos t sobre 2 L expoente Menos t ao quadrado Que sai de 0 até infinito Menos da fórmula Integral de 0 até infinito De menos 1 sobre 2 Portanto Quando retirado O sinal da integração Fica mais 1 sobre 2 1 vezes L expoente Menos t ao quadrado Isso é igual a L expoente Menos t ao quadrado D de t Portanto Esta parte Deve ser calculada Utilizando um certo limite Tanto o limite Quando atende a infinito De menos 1 sobre 2 T E o de 0 até 50 Menos t ao quadrado Isso é igual ao limite Quando atende a infinito De menos 1 sobre 2 T Que divide por E o de 0 até 50 T ao quadrado Este limite Tem como indeterminação Infinito Sobre infinito Para levantarmos Esta indeterminação Vamos aplicar A regra de L'Hospital A regra de L'Hospital Vai consistir Em derivar A expressão do numerador E a expressão do denominador E a expressão do denominador Então isto será igual Ao limite Quando atende a infinito De menos 1 sobre 2 A derivada de t é igual a 1 E a derivada de L'Hospital De t ao quadrado Isso é igual a 2t E a derivada de t ao quadrado Quando eu substituir a tendência Tanto teria 1 sobre infinito 1 sobre infinito É igual a 0 Daí que Esta parte é igual a 0 Então integral de 0 Até infinito De x a expoente de 5 Vez e a expoente Menos x à quarta D de x Será igual A 1 sobre 4 Integral de 0 Até infinito De a expoente Menos t ao quadrado D de t Como O integral de 0 Até infinito De L'Hospital Menos t ao quadrado D de t É igual a raiz quadrada De pi sobre 2 Então simplesmente Substituo Integral de 0 Até infinito De x a quinta L'Hospital Menos x à quarta D de x Será igual A raiz quadrada De pi sobre 8 Este é o resultado Do integral 20 Esta foi a resolução Do exame de qualificação MIT Integration B 2020 Se gostaste do vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no canal Ative o sino Para receber a notificação Dos próximos vídeos Partilhe os vídeos Com seus amigos Estaremos de volta Com o MIT Integration B 2021 Juventude E esta é a ciência Até mais